Música Aquela meninazinha está sozinha Se eu der bobeira, eu vou pegar aquela bebê e reborre Pra mim Música Música Estava na rua, passeando com o bebê Ouvi uma fofoca e eu curiosa corri para ver E quando eu voltei, meu bebê não encontrei Então dei uma olhada e tinha uma lagra correndo fugindo com o meu bebê Bandida, devolve a minha filha, ela já tava dormindo Esse é meu bebê, eu não acredito Eu tenho foto, ah, ah, eu tenho vídeo Bandida, devolve a minha filha, ela já tava dormindo Esse é meu bebê, eu não acredito Eu tenho foto, ah, ah, eu tenho vídeo Eu tenho foto, ah, ah, eu tenho vídeo Música 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 Música